Em patrulhamento pela Avenida Cônigo Manoel Alves, patrulhamento rotineiro, nos deparamos no contra-fluxo com o veículo, uma motocicleta Titã, na qual ultrapassou o sinal vermelho e esboçou a atitude suspeita. A todo momento, o Garupa, tanto o Garupa quanto o condutor da motocicleta, olhavam para a viatura. Fizemos a volta, demos ordem sinal de parada, o mesmo empreendeu fogo, com sinais sonoros, luminosos, ligados. Iniciamos aí um breve acompanhamento, iniciando aí da Avenida Cônigo Manoel Alves com Fabrício Bampré, com apoio de outras viaturas da área da Primeira Cia e da Quinta Companhia. Logramos o êxito aí em deter o indivíduo aí, em parar o indivíduo aí próximo ao SAMU, pelo anel viário aí. A princípio aí com os indivíduos, em posse dos indivíduos nada foi localizado, porém no banco da motocicleta dos indivíduos, foi localizado aí 37 pinos de cocaína e 38 pedras de crack, caracterizando aí o crime de, a princípio, o tráfico de drogas. A princípio aí com os indivíduos, a princípio, a princípio, o tráfico de drogas. 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 A princípio, o tráfico de drogas.